E aí Jornalismo, Jornalismo, Princesa do Vale No último sábado, dia 2, aconteceu a 8ª edição da Feira da Lua, que acontece na Praça São João Batista. Nessa 8ª edição, muitos artesãos, o pessoal participou vendendo e nós hoje viemos aqui à casa da Dona Terezinha. A Dona Terezinha, que é conhecida como Teter do Alfinim. Dona Teter, essas 8 edições, a senhora participou de quantas? De... 3, 4, 5. 5 edições. Como foram as vendas nessas 5 edições que a senhora participou? Até aqui foram muito boas. Feiras a gente ganha mais, feiras ganham menos, mas é boa. É muito bom, fizemos muitos amigos lá, temos muitos amigos, muitos desconhecidos. E tudo é amigo. E tudo ganha. O pouco ou muito, mas todos ganham. Então a senhora está se preparando já para o São João, qual as mercadorias que a senhora tem de inovação para este ano de 2018 no São João de Açú? Eu vendo pé de moleque, alfinim, grude e bolo de chocolate. E Dona Terezinha, qual a técnica que a senhora usa para fazer esses desenhos? Uma parte é na mão e outras é em forminha. Boneca, esse daqui é na mão, esse daqui é na mão, esse é na mão, mas esse é em forminha e esse é em forminha. E aqui a gente faz o Zofini pintado, também é aquela tinta que a gente... Bota nos bolos para colorir os bolos, para pintar o bolos. Muito bem. É muita coisa bonita, Dona Terezinha já está aqui. Nós mostramos aqui também. Nesse preparo aqui, Dona Terezinha, agora que a senhora está levando ao fogo, o que é que a senhora nessa água aí, qual o preparo que a senhora usa para fazer essa água aqui? O que é que leva nessa água? Açúcar, só açúcar e água. E para limpar o mel eu uso um pingo da clara de ovo e uma colher de chá de limão. Pronto, é só o que a gente usa. Pronto, é só o que a gente usa. O Gustavo está mostrando aí que já mudou de cor, né? Nós já podemos ver agora, enquanto estava na pedra, a gente viu que ela encolou, ficou a cor da pedra, né? A gente não via que tinha produto em cima dela. Então, agora, quando a senhora Terezinha já começa a puxar, aí ele já está aparecendo a cor do alfinim. É um trabalho de quanto tempo que leva para chegar ao ponto, Dona Terezinha? Acho que uns 5 minutos, né? 10 minutos, né? Depende. Quando ela dá o ponto logo, não demora 10 minutos, não. Mas não dá nela, demora. Depois daí já começa aquele processo de alguns que são desenhados à mão, outros são feitos em algumas formas. As forminhas aí. Aí pronto, aí a gente bota para enxugar. Aí quando ele enxuga, a gente penta e já está pronto para o começo. E aí 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 Desejar sorte para a senhora e muito tempo. Uma boa venda no São João de Açúcar que se aproxima nesse ano de 2018. Amém. Para nós todos que vamos vender.